Gente, e no programa de hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre isso, sobre nossa cultura, vamos aprender também sobre os símbolos nacionais. Quero saber se essa turma aqui sabe o que é um símbolo nacional. Não, não sei. Nunca parou pra pensar nisso? Não. Vamos ver se alguém sabe. Você sabe o que é um símbolo nacional? Não. Você sabe o que é? Não. Não sabe? Deixa eu ver aqui. Você tá olhando desconfiadinho, sabe o que é um símbolo nacional? Não. Não? Se eu falar pra você assim, cita um símbolo nacional, o que é um símbolo brasileiro? Não sei. Não sabe também? A gente vai aprender então o que é um símbolo nacional daqui a pouco. A gente tem uma reportagem que vai falar justamente sobre isso, os símbolos nacionais. Todo o país tem os seus, né? E a gente fez uma reportagem muito especial falando um pouco sobre os símbolos nacionais brasileiros. Vamos acompanhar. Era 19 de novembro de 1889 quando foi criado o brasão de armas, um símbolo da glória, honra e nobreza do Brasil. Quatro dias antes, o país havia se tornado república e tinha como primeiro presidente o marechal Deodoro da Fonseca. O brasão de armas ou brasão da república foi um símbolo para mostrar a passagem da monarquia para a república. No centro dele, há um escudo em forma de círculo e, sobre ele, uma estrela verde e amarela de cinco pontas. O Cruzeiro do Sul está no centro, sobre uma espada. Um ramo de café está na parte direita e um de fumo à esquerda, representando os dois principais produtos agrícolas do Brasil imperial. Uma faixa sobre a parte do punho da espada apresenta a inscrição República Federativa do Brasil. Em outra faixa, abaixo, apresenta-se 15 de novembro e 1889. O hino nacional faz parte dos quatro símbolos nacionais e ele está ligado à história do país. Mas antes de ser chamado assim, era conhecido como o hino de 7 de abril, para comemorar a renúncia de Dom Pedro I, que ocorreu nessa data em 1831. A primeira execução do hino ocorreu dias depois, em 14 de abril, e a segunda foi em 3 de maio, quando foi instaurado às câmaras legislativas. Ele ainda teve nome de Marcha Triunfal e, por fim, hino nacional. Só que nesse período ainda não tinha letra. O Brasil é conhecido no mundo afora como o país do futebol. Por isso, a camisa da seleção brasileira é motivo de orgulho e tornou-se um símbolo nacional, não oficial. Agora, o Brasil, o brasileiro é um povo que gosta de uma simbologia, que gosta de uma representação iconoclástica, vamos dizer assim. Então, essa questão com a seleção brasileira, ela foi construída por décadas. Essa paixão pelo futebol, tanto que boa parte dos heróis nacionais, vamos dizer assim, vem do futebol, são esportistas, né? Nós temos o Rei Pelé, que é uma figura iconoclástica de um jogador, de um esporte, mas que, para o povo brasileiro, tem um apelo emocional muito forte, uma representatividade muito forte. O café, por muito tempo, é um símbolo nacional. Você imagina, é o principal espectador de café do mundo, né? A camisa da seleção brasileira é, tanto que, no meio futebolístico, a única seleção escrita com este maior foi a do Brasil, né? A gente contou até a palavra seleção, né? A seleção é a nossa. Então, a gente gosta disso, a gente gosta de ter elementos icônicos que nos representam, que representam nossos sentimentos. É isso, é importante a gente conhecer um pouco mais sobre os nossos símbolos nacionais.